Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é a continuação da quarta websérie que é sobre tendência verão 2019, esse é o segundo vídeo, se você perdeu o primeiro vídeo eu vou deixar a playlist aqui da quarta websérie na descrição do vídeo e vou deixar o primeiro vídeo aqui em cima, beleza? Então vai lá, dá uma olhada para você ficar por dentro de tudo que é tendência nesse verão 2019 e cada vídeo desse eu estou pegando uma loja de departamento para montar os looks e mostrar na prática para vocês a tendência, não só ficar mostrando referência aqui e no vídeo de hoje eu vou usar como referência os looks que eu montei lá na Renner então fica ligado aí na tela que a etiqueta com preço vai aparecer e aí você vai saber o preço também e se você está chegando aqui no canal pela primeira vez, está caindo aí de paraquedas e curte conteúdo de moda masculina, fica à vontade, seja bem-vindo, você está no lugar certo se inscreve aqui no canal agora que é de graça e não paga nada é só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo nesse primeiro look que eu montei, o que é tendência aqui é esse short mais curto que é acima do joelho, quase na metade da coxa corre que isso é ouro, cara, encontrar isso em lojas de departamento é tipo achar agulha no palheiro foi muito garimpo para eu conseguir achar isso aqui porque embora esse short seja uma tendência, as lojas de departamento ainda não aderiram então você consegue achar esses shorts aí em várias lojas no Instagram você consegue achar em várias marcas aí pelo shopping, várias lojas mas em loja de departamento está meio escasso você encontrar esses shorts inclusive se você estiver procurando, na Overflow tem, eu vou deixar o link aqui embaixo vá lá dar uma olhada aqui que tem cada estampa maneiríssima por lá e são esses shorts mais acima do joelho eu encontrei esse lá, esse aqui ele era de um tecido mais sintético então esse short aqui é interessante ou para você praticar alguma atividade física no caso ou para você ir à praia, ir à piscina, enfim, não é para usar no dia a dia eu já falei sobre isso, então eu vou deixar o vídeo aqui em cima onde eu falei sobre bermudas de sarja vá lá dar uma olhada se você curte aí, quer ficar mais estiloso esse estilo de short aqui sintético não é o que vai te deixar mais estiloso aí no dia a dia mas eu não vou me aprofundar nisso porque eu falei sobre essa questão lá nesse vídeo e aí para esse vídeo não ficar longo eu vou me prender aqui só em falar o que é tendência ou não, entendeu? então vamos lá, esse aí é uma tendência a outra é essa bermuda, esse short aí que eu encontrei gente, aí fica bermuda short, bermuda short, enfim é uma bermuda mais curta, beleza? Vamos ser mais prático aqui e aí acima do joelho, essa bermuda aí e aí além dessa questão do modelo essa estampa dark floral também embora essas cores escuras não sejam tão interessantes agora no verão enfim, essa estampa aí está vindo como tendência está vindo desde o outono, vem no inverno e está continuando agora no verão, beleza? eu estava com essa camisa preta aí no dia porque era a camisa que eu estava lá na loja mas o interessante é quando você for colocar uma peça mais escura agora no verão ou na primavera é você mesclar com cores mais claras, sabe? para o seu look não ficar pesado assim, eu já falei no outro vídeo e é fato, né? as cores escuras elas esquentam mais mesmo então dá preferência aí as cores mais claras e essa bermuda aqui, ela já era diferente da outra ela não era um tecido sintético ela já era um tecido de algodão então essa bermuda aqui é interessante para você usar e ficar estiloso sem ser em piscina, em praia, em lugares que você vai ter contato com água então, se tu quiser ficar estiloso mesmo seu cara estiloso, não vai, não aposte nessas bermudas, sabe? de tecido sintético aí para o dia a dia nesse terceiro look eu montei o que é tendência aqui é essa calça estampada eu falei sobre ela no primeiro vídeo também só que era uma estampa diferente lá nesse vídeo aqui, essa estampa aqui já é um animal print e aí reforça o que eu falei a estampa em si não tem uma estampa característica para esse tipo de calça pode ser qualquer estampa pode ser geométrica, pode ser listra, enfim qualquer estampa e aí você pode apostar sem medo que ela é como tendência e aí, quando eu digo que você pode apostar sem medo se você já tem esse estilo se você é um cara que ousa mais depende do lugar que você frequenta, né? e aí você vai usar esse bom senso aí é questão, né? da onde você... do seu convívio mas essa calça estampada dá para você usar não vai ficar cafona tá tranquilo, beleza? só você combinar com uma camisa legal ali e aí essa calça vai vir no modelo slim fit ela vai vir no modelo calça reta vai vir nesse modelo jogger então, calça estampada não precisa ficar com medo nesse verão antes da próxima tendência queria pedir a tua ajuda, cara me dá uma moral se você está assistindo esse vídeo até aqui curte aí porque isso me ajuda a divulgar o canal o YouTube mostra para mais gente beleza? é só clicar nesse joinha aí embaixo próxima tendência é calça jeans com listra lateral já falei sobre isso aqui no canal sobre calça jeans como usar calça jeans com listra lateral vou deixar esse vídeo aqui em cima vai lá dar uma olhada se você curtiu e aí só uma dica aí se você é baixinho e tal ou se você está um pouco acima do peso essa calça é uma boa para você porque ela vai te alongar e ela, né, alongando ela acaba te dando uma impressão que você afinou também claro que não faz milagre, tá? mas assim, é uma ilusão ali que pode dar uma ajuda aí dependendo de qual seja a sua realidade beleza? então, calça jeans com listra lateral essa daqui é uma calça jeans clara com essa listra aí essas cores, elas vêm em alta aí, né desde o inverno que é o vermelho, o branco e o preto e aí elas vão continuar aparecendo em alguns detalhes agora no verão inclusive, ó, nessa listra aí e aí a outra calça que é também que eu encontrei lá já é essa calça preta com a lista vermelha e branca nas cores que eu estou falando aqui e aí, gente, a mesma história, beleza? eu estava com a camisa preta por isso que ficou esse look aí mais, sabe? cores mais escuras mas, eu repito é interessante você mesclar aí o seu look agora na primavera e no verão com cores mais claras não estou dizendo que você não pode usar uma all black não é isso não estou falando isso mas eu só estou falando para você dar preferência ainda mais se você, né se for de dia ou se for uma noite muito quente vá lá aproveita aí usa as cores mais claras se você tem dúvidas de como usar as cores mais, sabe cores coloridas e sair do preto, do branco do cinza, do bege que são as cores neutras eu gravei um vídeo aqui no canal falando de algumas técnicas para você conseguir misturar cores né? se você não consegue combinar e tal tem dúvidas em relação a isso daí vá lá dar uma olhada nesse vídeo que eu dê algumas técnicas lá e vai ficar molezinha para você deixe aqui nos comentários qual das tendências que eu já mostrei até agora você mais curte tanto nesse vídeo quanto no outro vídeo me diz aí qual você já está usando qual você já usava qual você está curtindo muito eu confesso que eu ainda não estou usando mas eu curti bastante a questão das listas verticais que eu falei no primeiro vídeo então vá lá dar uma olhada se você não viu estou curtindo demais as listas verticais e aí essa é a que eu estou mais curtindo me diz aí eu quero saber qual é o que você mais está curtindo estou mostrando também algumas referências quer dizer né? eu já vinha mostrando e ainda continuo mostrando algumas tendências lá nos stories do Instagram nada assim tudo que eu já falei aqui mas de forma diferente e aí se você não me segue lá no Instagram e você curte conteúdo de moda masculina me segue lá que tu vai curtir também que eu estou sempre falando disso por lá beleza? a gente se vê aqui no próximo vídeo ou lá no Instagram tchau 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 tchau